Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês que fã de Joelma acusa a sua filha e empresário de agredi-lo em show. Vem entender o caso, mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. Pois é rapaziada, antes do assunto, eu gostaria de falar pra vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de TJ, Thiago Jonathan onde ele vai fechar aí uma parceria com a banda Forro Boy, se é, se não já fechou. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card, pra você clicar e dar aquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante e com certeza você vai gostar. No vídeo de hoje vamos falar de Joelma, onde um fã está acusando sua filha e seu empresário de agredi-lo em show. Inclusive essa notícia saiu em diversos sites e eu vou ler uma aqui mais especificamente que saiu lá no UOL. E aqui rapaziada, fala assim ó, fã de Joelma alega ter sido agredido por filha e empresário da cantora. Alexandre Albuquerque gravou um vídeo falando sobre a suposta agressão ocorrida durante um show em São Paulo. Segundo informações da coluna Fábio Oliveira do Portal em Off, no último sábado 18, Alexandre Albuquerque, fã de Joelma, viajou 11 horas de Campo Grande no Mato Grosso do Sul para assistir um show da cantora em São Paulo, mas acabou se envolvendo em uma confusão nos batidores da apresentação. Alexandre Albuquerque, que também é produtor, teria se desentendido com o empresário Paulo Lopes e a filha de Joelma, Natália Sarraf. Até o momento a assessoria da cantora não se manifestou sobre o assunto. Entre aspas, eu estava no palco porque sou produtor e acabei trabalhando com a dupla que se apresentou antes do show de Joelma, que no caso é o grupo Forrozeiros da Pisada, na casa de show Guarapirão Dense, em São Paulo. Só ia tirar uma foto dela para guardar e tinha falado com uma pessoa da equipe da Joelma, que me autorizou a ficar ali. Estava no cantinho do palco quando, de repente, o empresário chamado Paulo Lopes começou a gritar e me expulsou do lugar em que eu estava. Desci as escadas devagar porque os degraus eram perigosos e aí ele me empurrou com violência gritando palavrões. Só não caí de cara no chão porque segurei forte no corrimão. Me senti um lixo, contou Alexandre Albuquerque com exclusividade à coluna de Fábio Oliveira. Assustado e nervoso, o fã ainda tentou falar com alguém da equipe de Joelma para esclarecer o incidente. E aí veio a confusão com Natália. Entre aspas, ele ainda falou Eu estava com a pulseira e a credencial de produtor quando ela passou e pediu para tirar as pessoas de perto da entrada do palco. Tinha várias pessoas ali, inclusive oito convidados da Natália. Eu fiquei porque estava no outro determinado para ficar. Ela mandou me tirar, dizendo que me conhecia como um ninguém. Ninguém como fã, ninguém como produtor. Foi um horror. Várias pessoas viram a cena e ficaram em choque. Relatou Alexandre Albuquerque que decidiu tornar públicos as agressões verbais que recebeu da equipe de Joelma. Gente, vim no show da Joelma, mas a produção é um lixo. O que a gente faz, a gente está me empurrando, me agredindo. É assim, gente. A gente bem é maltratado, a gente paga. A educação é diferente. Não, a gente é maltratado. Porque eu não... Eu não enrejei no senhor. Eu não enrejei no senhor. Mas você também tinha no saco, mano. Eu não. Eu simplesmente falei que eu gostaria de tirar uma foto com ela. Você coloca a poluição, mano. Mas é assim, gente. Infelizmente, só quando a gente coloca... Eu não fiz o serviço legal pra vocês. Ó, pessoal. Ó. Pessoal da banda Red+. Corroceiros da pisada. Corroceiros da pisada. Só porque eu pedi pra ficar lá em cima. O rapaz da produção que estava lá em cima, ele falou, pode ficar. Aí o senhor ali veio, me tirou. Não tem nada aqui. E tá muito... Não tem nada aqui, por favor. Tá bom. Beleza. Gente, ó. Esse é o Guarapilhão Danço. Não venham. Não percam o seu tempo. Porque aqui vocês vão curtir um show que vocês vão ser tratados como nada. Que nem o senhorzinho é. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aqui, o produtor falando que esse show aconteceu lá no Guarapilhão Danço. Como de primeiro momento ali, ele sofreu diversas agressões partindo do produtor de Joelma. Inclusive, foi empurrado da escada e, posteriormente, sofreu agressões verbais de sua filha. É muito complicada essa situação. E se isso for verdade mesmo, é muito lamentável. Ele é produtor, olha só. Ele é produtor de uma banda que se apresentou antes da cantora Joelma. E ele está falando que supostamente aconteceu isso com ele. Imaginem para as pessoas que não são produtor, não são nada. Só são, digamos que ali, acompanham a carreira de diversos artistas que não sofrem por detrás dos holofotes da mídia. Mas, enfim, rapaziada. Deixa que nos comentários o que vocês acharam aí da fala do produtor musical. Pois o seu comentário, ele é super importante. Pois é, gente. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês num próximo abraço. E até qualquer momento.